Ah, o verão. Epa, sem ar-condicionado no carro não dá. Então corre na Panter Auto Peças e resolve isso logo. Profissionais capacitados e qualidade que você confia. E depois é só curtir o frescor do seu ar-condicionado. Panter Auto Peças, Avenida Cisbrasil 881, em TAPES. A Polícia Civil totalizou no mês de março a prisão de oito suspeitos de cometer roubos a pedestres, veículos e residências em Camacuã. A Operação Cidade Segura visa combater crimes contra o patrimônio na região da 29ª Delegacia Regional. Nessa sexta-feira, agentes da Delegacia Regional e da Delegacia de Camacuã prenderam dois homens, um de 18 e outro de 28 anos, reconhecidos em roubos a taxistas em Camacuã. Os suspeitos, identificados pelas iniciais MCF e JRPF, também são investigados por outros três roubos na região. A Polícia Civil segue investigando outros muitos casos de roubo e conta com o apoio da comunidade para obter informações sobre os criminosos. Para colaborar, entre em contato com a Delegacia de Polícia mais próxima de sua cidade ou com a Delegacia de Pronto Atendimento pelo telefone 51-3671-4996 ou pelo telefone 197.